Subiu para oito o número de casos confirmados do coronavírus em Portugal. Estes dois casos novos confirmados esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde são de dois homens que estão internados no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Portugal tem sete homens e uma mulher internados em hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra com o novo coronavírus. O último boletim da Direção-Geral de Saúde, divulgado na quarta-feira, ao final do dia, dava conta de 117 casos suspeitos já registados em Portugal. Esta quinta-feira, o Ministro da Defesa anunciou que está a ser feito um levantamento das unidades militares que possam vir a ser necessárias para acolher eventuais doentes do novo coronavírus. Algumas unidades podem mesmo ter que ser alvo de obras para ficarem nas condições ideais para receberem estes doentes. O novo coronavírus está a ter também alguns efeitos na organização de grandes eventos em Portugal. Na quarta-feira, o turismo de Portugal cancelou a sua presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, assim como algumas estruturas de turismo dos Açores e da Madeira. Também na quarta-feira, o governo anunciou, aliás, já o lançamento de uma linha de crédito de valor inicial, que ronda aos 100 milhões de euros, para apoiar empresas que possam vir a sofrer o impacto económico provocado pelo novo coronavírus, que em todo o mundo já infectou mais de 95 mil pessoas e provocou mais de 3.300 mortos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí